Nessa manhã aí eu fui convidado pela TV Tribuna para render o pessoal que já estava lá alguns dias fazendo a cobertura das buscas do pessoal que saiu de São Paulo e entrou na Mata Atlântica com destino a Itenhaém aqui onde eles têm uma residência já moraram aqui na SESP e alguns parentes moram aqui ainda então a rota deles a direção deles fatalmente seria essa direção aqui pela capacidade que eles têm e pelo grau de instrução que eles têm que a gente conhece dentro das matas e a gente foi pra lá e fizemos essa né bem perto da serra lá do da Mata Atlântica aí uma bachada aqui ainda pertencente ao município de Itenhaém que era a rota que esses jovens escolheram né eles sendo moradores aqui do da SESP então a rota que eles escolheram que que era certa para eles escolher seria a rota aqui da saída das proximidades da da casa deles e vamos para lá e vocês podem ver que a gente viu aí a gente teve todo o tempo acompanhando as buscas durante essa manhã aí muita muita ansiosidade aí todo mundo ansioso né expectativa e nem se fala né muita expectativa e ficamos aí vendo o vai e vem das viaturas da polícia florestal ambiental o pelotão do bombeiro aí comandantes helicópteros da polícia militar o águia lembrando que cheguei aí por volta das das oito e meia nove horas da manhã ficamos aí durante todo o tempo né aguardando alguma chance de um helicóptero o pessoal que estava segundo as informações aí dentro da mata e achar pessoal aí que já fazia uns seis ou sete dias que estavam por aí né segundo o andamento aí dos as filmagens vocês vão acompanhar que vai ter vou fazer bloquinhos de seis sete minutos de oito mas vou mostrar todos os cinquenta e dois minutos que que eu tenho na minha fita você está acompanhando aí no youtube você vai poder acompanhar toda todo desenrolar dessa reportagem aí e aí é o e a gente estava aí acompanhando todo o desenrolar dessas buscas segundo a história nunca ninguém que não faça parte de alguma corporação de elite conseguiu fazer essa travessia seria a primeira vez que alguém conseguiria fazer essa travessia porque no final dessa reportagem vocês vão ver que eles conseguiram chegar sem ser sequer localizado pelas guarnições o pessoal estava prontos e preparados para fazer as buscas lembrando que esse pessoal aí ele faz parte do eles fazem parte dos desbravadores quase todos eles inclusive a mãe deles faz parte do pessoal dos desbravadores da igreja adventista do sétimo dia eles tem muita prática os desbravadores todo mundo sabe que tem honra de escoteiros mas que o mais importante de tudo é que teve um desenrolar muito muito bom muito ótimo acima da mente né então que eu já tenho aí que o momento da última resposta a informação que nós temos é solicitante que eles são tem muita experiência né de navegação que eles inclusive cortavam o GPS tá vamos fazer a intervenção aqui aproveitar o pessoal aí só pode ir vamos agarrar aqui um pouquinho por favor e aí